Hoje é sexta, 4 de agosto, entra no ar neste momento, mais um giro de notícias. Nesta fase que o Botafogo vive, temos vários jogadores que podem vestir as camisas de suas seleções. Vou falar sobre isso. Além disso, como foram os resultados da Copa Sul-Americana? O que aconteceu ali nas primeiras partidas desta fase de oitava e final da competição internacional? E já abre aqui o nosso vídeo falando que Rafael Claus será o árbitro de Botafogo e Cruzeiro domingo 18h30 lá no estádio Mineirão. O gramado do Mineirão está horroroso. Vi ontem, anteontem no caso, é anteontem, né? Porque eu não dormi ainda, então é anteontem, quarta-feira. Na hora que eu cheguei no hotel, a partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro, os momentos finais, depois os melhores momentos, é um pasto. O Botafogo vai sofrer tanto com a boa equipe do Cruzeiro e também com aquele gramado que é pastoso. E com o Claus, que é um árbitro que costuma deixar o jogo seguir, essa partida tende a ficar bem complicada com o Rafael Claus. Mas comentem aqui o que vocês acharam da escala de Claus para esta partida de Botafogo e Cruzeiro domingo às 18h30. Antes, eu quero agradecer o torcedor do Botafogo, o Marcelo. Ele me mandou um e-mail e me presenteou com essa camisa aqui maravilhosa do nosso clube. É uma camisa que eu não tinha na minha coleção. Pode parecer assim, caraca, você não tinha essa camisa? Não tinha essa camisa aqui na minha coleção. Uma camisa que o Botafogo usou no começo dos anos 2010, com o número 13 do Louco Abreu. Ele está indo embora para os Estados Unidos e perguntou se eu queria essa camisa de presente. Me deu, cara. Essa camisa de presente, me deu essas duas camisas de presente aqui, o número 10 nas costas, e essa aqui com o número 13 do Louco. Pô, Marcelo, muito obrigado mesmo. Eu sei que essa camisa tem uma representatividade muito grande para você ter sido dada pelo seu pai. E pode ter certeza que eu cuidarei com muito carinho. E você vai me ver várias vezes utilizando ambas aqui nos vídeos do nosso canal. Obrigado mesmo, de coração. Olha, me emocionou com a sua atitude, com o seu presente. E vocês me emocionam demais. O carinho que vocês têm por mim, cara, não paga o que eu faço aqui por vocês. Não paga mesmo. Obrigado. O carinho é importante para a gente estar aqui todos os dias trazendo os conteúdos. Obrigado mesmo, de coração. Pessoal, está chegando o dia dos pais. E olha só, a GoCase tem vários itens bem bacanas para vocês. Olha só, vou mostrar aqui os itens de pais para filhos. Vocês estão vendo aqui a página da GoCase. O link eu vou deixar aqui no nosso primeiro comentário para vocês poderem clicar. E vocês podem aqui fazerem várias capinhas. Só pegando aqui esse exemplo. Olha lá, estou colocando Tiquinho Soares e o Segovinha de filho. Você pode fazer um avatarzinho parecido contigo, com o seu filho. Colocar o nome que você quiser. Você tem várias possibilidades, vários modelos de celulares. Você pode brincar da maneira que você quiser. Olha só, você pode fazer o desenhozinho aqui, colocar o 19 do Segovinha. E você tem tudo isso em relação a GoCase. Se você ainda não entrou lá na parceira do Canal do TF, entre. Faça ali a sua compra. Utilizando o nosso cupom Canal do TF, você pode comprar duas capinhas e ganhar mais duas, além de frete grátis. Entre agora na GoCase. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Teve início as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E as partidas dos jogos de ida. Elas terminaram, como foi o nosso jogo, em relação à partida contra a equipe do Guarani do Paraguai. E vou mostrar para vocês como foram as partidas com o emparelhamento. Para vocês entenderem o que pode acontecer em relação às quartas de final. Vou colocar aqui na tela para vocês saberem. Olha só, esse aqui é o nosso emparelhamento. É aqui o nosso lado dos confrontos até a semifinal. Se o Botafogo passar pelo Guarani do Paraguai, vai enfrentar Emelec ou Defensa e Justiça da Argentina. No primeiro jogo que aconteceu no Equador, a equipe argentina do Defensa e Justiça venceu por 2x1. No seu país, eles poderão jogar até mesmo por um empate. Caso aconteça a vitória de 1x0 ou por um gol de diferença, no caso é mais fácil colocar assim, do Emelec, do time equatoriano, esta partida vai para os pênaltis. Para conseguir a classificação visando a próxima fase da competição, a equipe equatoriana precisará vencer por 2 gols de diferença. No nosso jogo, que foi contra o Guarani, para quem não sabe, explicando, não existe critério de gol fora, não existe mais nada disso. O Botafogo joga pelo empate. Se acontecer uma vitória por um gol de diferença da equipe do Guarani do Paraguai, a partida vai para os pênaltis. 3x2, 4x3, é um gol de diferença, não apenas 1x0. Se fosse antigamente, a equipe paraguaia, se vencesse por 1x0, estaria classificada pelo critério de gols fora. Mas isso não existe mais na Copa Sul-Americana ou em nenhuma outra competição da Comebol. Dito isso, o Botafogo joga pelo empate. Na parte de baixo, nos confrontos, visando a semifinal. Se o Botafogo passar pelo Guarani do Paraguai e depois por Emelec e defensa, nós pegaremos uma dessas equipes que eu irei falar com vocês. O Nublen se perdeu em casa para a LDU, que é uma das favoritas, por 1x0. Agora, no estádio Casablanca, muito improvável que a LDU perca sua vaga jogando na altitude e deve carimbar o seu passaporte para as quartas de final. O São Paulo perdeu a sua primeira partida na Copa Sul-Americana e para a equipe do San Lorenzo da Argentina. O San Lorenzo de Almagro venceu no Enuevo Gasômetro por 1x0 a equipe do Morumbi. Para o São Paulo conseguir a vaga nas quartas de final da competição, terá que vencer por dois gols de diferença. Se a equipe do Morumbi vencer por um gol de diferença, esse jogo vai para os pênaltis e a equipe do San Lorenzo jogará pelo empate. Dito isso, pelo que vocês puderam ver aqui, tivemos os confrontos dos mandantes, dois vencendo e dois visitantes vencendo. Porém, na nossa chave, no nosso agrupamento, ninguém conseguiu uma vitória destacada, sempre com jogos mais apertados no nosso chaveamento. dessas equipes, uma sairá para enfrentar um time do outro lado que eu irei mostrar para vocês. Tivemos Estudiantes Della Plata jogando na sua casa, vencendo o Goiás por 3x0. E essa equipe, eu acho que praticamente já está classificada para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Aí está tendo um detalhe interessante. Estádios pequenos não estão podendo ser utilizados. No caso do Defensa e Justiça, eles vão jogar no estádio, no estádio Del Bosque, que é o estádio do Guimazia e Esgrima. Então, está tendo essa outra alteração nessa fase da competição. Aqueles estádios acanhadinhos, como o Botafogo teve que jogar contra o Patronato, foram proibidos pela Comebol. Então, você terá que jogar em estádios maiores. Voltando aqui aos confrontos. O Corinthians venceu o News Old Boys por 2x1 e vai jogar na Argentina pelo empate. Caso a equipe hermana vença por um gol de diferença, lá no estádio El Colosso Del Parque, o jogo vai para os pênaltis e se vencer por dois gols, estará classificado. O Fortaleza conseguiu um grande resultado lá no Paraguai, no Defensores Del Chaco, vencendo o Libertar por 1x0 e joga pelo empate. Caso perca por um gol, aquela situação, vai para os pênaltis. E o único empate que aconteceu nas oitavas de final, América Mineiro 1, Bragantino 1. O próximo jogo, como eu falei, estádios acanhados estão proibidos. O Bragantino terá que jogar no estádio Neoquímica Arena. Vai ter que jogar no estádio do Corinthians. Não terá o seu mando de campo. Dessa outra parte da tabela que eu estou colocando para vocês, é de onde sairá o outro finalista da Copa Sul-Americana. Dito isso, rodadas oitavas de final com jogos equilibrados. Eu acho que apenas um confronto previamente decidido, que é estudiantes contra o Goiás. Os outros todos em aberto. E agora a gente tem que ver. E aí, comentem aqui embaixo. Quem vocês querem que passe do lado do Botafogo? Colocando aqui na tela para vocês. Vocês preferem Emelec ou Defensa e Justiça? Claro, colocando que o Botafogo vai passar pelo Guarani do Paraguai. Vocês preferem pegar Defensa ou Emelec? Preferem uma viagem curta para a Argentina contra um time mais forte? Ou viajar para o Equador, uma viagem um pouco mais longa, contra o Emelec, que talvez seja um pouquinho abaixo do Defensa e Justiça? E na parte de baixo? A LDU está dentro praticamente, dificilmente vai perder para o Nublense. Mas quem vocês preferem que passe para enfrentar a LDU em umas quartas de final? São Lourenço da Argentina ou São Paulo do Brasil? E do outro lado? Vocês preferem que seja Estudiantes e Corinthians ou Estudiantes e News Old Boys? Vocês preferem que o Libertar reverta o placar contra o Fortaleza ou Fortaleza avance? E na parte de baixo vocês preferem Bragantino ou América Mineiro? Tende a ter aqui um argentino e três brasileiros de um lado. Olha, não duvido nada de ser uma final brasileira no dia 28 de outubro lá em Montevidéu. Falem aqui, comentem aqui, também deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do Def feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Devido ao grande momento que o Botafogo vive, novamente estamos nos holofotes. De que o Soares vem sendo cotado para a primeira convocação de Fernando Diniz para a Seleção Brasileira. Muitos torcedores vão falar assim, ah, Tef, eu estou cagando e andando para a Seleção Brasileira. Quero nem saber. Quero pensar só no Botafogo. Claro, esse é o meu pensamento também, de só pensar no Botafogo. Se acontecer um confronto entre Brasil e Botafogo, eu vou torcer para o Botafogo. Eu não sou, eu sou Botafogo, depois eu torço para a Seleção Brasileira. Sempre foi assim, sempre será. Porém, pensando no nosso clube, pensando em até mesmo nas outras temporadas, em trazer jogadores consagrados e jogadores que queiram espaço. Você ter um Botafogo forte e um Botafogo cedendo consecutivamente jogadores para a Seleção Brasileira, isso é importantíssimo. Não apenas para a Seleção Brasileira, para as suas seleções nacionais. E a gente tem alguns atletas que estão nos holofotes do técnico Fernando Diniz, e acho que a imprensa tem colocado isso também, como o Tiquinho Soares, que é um jogador hoje, o principal nome do futebol brasileiro. Ontem mesmo no programa Seleção Esporte TV, houve um debate calorado, onde a sua convocação foi defendida com unhas e dentes, pelo ex-lateral esquerdo e comentarista da Globo, o Júnior, falou que o Tiquinho tem que ir, não sei o quê, sem pensar no ciclo total, pensando no momento. Você tem o Lucas Perri, Adriel, são jogadores que são realmente cotados para a Seleção. E não somente estes. Analisando a idade de alguns jogadores do Botafogo, pensando em Seleção Brasileira, eu vejo mais dois que podem até mesmo aparecerem como surpresas em um pré-olímpico, que vai acontecer no começo do próximo ano. Um, é o lateral esquerdo, o Hugo. Se você pesquisar, são poucos os laterais com rodagem em equipe titular, com a idade até 23 anos, e jogando no futebol brasileiro, porque é uma dificuldade gigantesca de você conseguir uma liberação da Europa, já que o campeonato olímpico, tanto pré-olímpico, os campeonatos olímpicos no caso, tanto pré-olímpicos e também os jogos olímpicos não são considerados como datas FIFA. E devido a isso, os clubes não são obrigados a liberarem, e tanto é que a gente já teve várias situações. O Pedro lá, na equipe da Gávea, deixou de jogar Tóquio porque não foi liberado pela equipe rubro-negra. E você tem, em janeiro, um pré-olímpico, que vai acontecer classificatório para os jogos de Paris. E eu vejo o Hugo hoje como um lateral que pode ir para a seleção brasileira olímpica, até mesmo pela minutagem que ele tem. Não seria uma surpresa uma convocação do Hugo para algum momento na seleção do Ramon Menezes, que parece que é o Ramon que será o técnico da seleção olímpica. Além dele, o Luiz Henrique, que tem idade olímpica também, e está atuando aqui no Brasil. A gente tem que pegar esses pontos e analisar. Outro jogador, esse não brasileiro, que eu acho que deve ser figura certa na seleção do Paraguai, é o Segovinha. O Segovinha jogou o Sub-20, foi um dos principais jogadores do seu país, o Sub-20. Eu também não duvido nada que ele seja convocado para a seleção paraguaia na disputa do pré-olímpico. Isso é bom. Repito o que eu falei agora há pouco. Para o Botafogo, isso é fantástico. Você tendo os seus jogadores cotados para a seleção. Porque chama a atenção. O Diego Hernandes vem para o Botafogo muito pensando na seleção uruguaia, como uma vitrine. Ele vem para o Botafogo pensando em jogar na seleção do seu país. É um jogador também que se evoluir, começar a ser titular, ganhar jogos, começar a ser um atleta decisivo como ele foi lá no Uruguai. Também é um atleta que não tem idade olímpica. Diego Hernandes era 24 anos no começo da próxima temporada. Isso quer dizer que ele não tem idade para jogar um pré-olímpico. Então isso é muito bom para o Botafogo. Você ter jogadores na mira da seleção brasileira. Isso é para motivar. Vamos colocar um ponto. Isso é uma opinião. Um dos motivos o Tiquinho não ter sequer olhado para qualquer outra proposta é a seleção brasileira. Claro, o momento dele é fantástico aqui dentro do Botafogo. Vive talvez o momento mais especial da sua carreira. Mas vocês acham que o Tiquinho não está motivado para caramba, comendo a bola, querendo jogar todos os jogos, pensando em uma convocação para a seleção? Vocês não acham que o Tiquinho vai querer sempre se manter lá em cima, jogando muito, com uma concorrência grande que tem, para seguir sendo convocado? Claro que sim. Os jogadores sonham com a seleção. Os jogadores sonham. O Tiquinho talvez... O Tiquinho já jogou na Europa. Acho que o principal sonho dele é se manter na seleção brasileira. O Jefferson foi assim. O Jefferson, se não aceitou propostas para sair do Botafogo, era porque ele tinha no nosso clube um local estável para a seleção brasileira. Mais uma opinião. O Lucas Perri. Eu acho que com o Bento eles concorrem ali a uma convocação para a seleção. Se o Perri for convocado pelo Botafogo, vocês acham que ele não pode pensar assim duas vezes quando ele recebe uma proposta da Europa? De caraca, eu estou sendo convocado como titular do Botafogo. Será que se eu for para a Europa, eu continuarei nos holofotes? Ou lá eu posso ficar ali no banco de reservas e deixar de ser convocado? Adriel, sua mesma coisa. Uma convocação, ela pode mudar muitas coisas nas cabeças dos jogadores e também na maneira que o Botafogo é visto no mercado. Essa é a minha opinião, não sei a opinião de vocês. Eu sou totalmente favorável aos jogadores do Botafogo eles estarem se destacando e com destaque eles irem para a seleção. Porque isso é bom para a nossa marca, isso é bom para o nosso clube. Ah, mas eles vão ficar cansados na data FIFA, TF. Vão estar viajando para partidas que não tem nada. A maioria das pessoas são egoístas. Isso é do ser humano. A gente só pensa no nosso lado. E o lado dos caras? Será que o Tiquinho se for convocado? Ou um Perri se for convocado? Ou outros jogadores que forem convocados? Vocês acham que isso não vai ser uma realização profissional? Os caras ficaram muito mais motivados indo para uma seleção? Por exemplo, o Tiquinho. Vocês acham que o Tiquinho vai se deslumbrar com 32 anos de idade porque ele foi para a seleção brasileira tendo jogado já Champions e outros torneios? Claro que não. Ele vai pensar no quê? Seguir pagando gols, jogando. Eu tenho que matar um leão por dia porque na Europa tem outros jogadores. Tem que continuar me matando aqui no Botafogo para conseguir uma vaga na seleção brasileira. Tem que ser o melhor jogador do brasileiro. E assim vai. E assim acontece. O Hugo, por exemplo, se for convocado para uma seleção olímpica imagine o valor de mercado do Hugo que hoje deve ser 1x vai passar para 2x para uma convocação para a seleção canarim. E assim vai, gente. A gente tem que pensar também nos jogadores. Tamo junto. Fiquem com Deus. Mais tarde, serei de volta com o nosso almoço. Depois, noite e claro, a qualquer momento. Estarei nas minhas outras redes sociais. Principalmente lá no Instagram. Estou lá no Instagram sempre. Falando de Botafogo. Vocês querem que eu faça um perfil lá no TocToc também? Vídeos curtinhos sobre o Botafogo? Se vocês quiserem eu faço perfil lá no TocToc também. Tchau, tchau. E fui. Fogou. Valeu. Tchau.